Então gente, começando mais um vídeo aqui pro canal, tá bom? O vídeo de hoje vai ser em rotina mesmo, um vlogzinho pra vocês. A Aruna tá ali dormindo, a gente tirou um soninho. Eu tô aproveitando pra catar as coisas do chão, guardar, né? Vou arrumar aqui o sofá também. Vou aproveitar esse soninho de Aruna, né? Pra poder dar uma organizada na casa, catar as coisas, como eu falei pra vocês. Vou aproveitar pra passar um pano no chão, porque ontem, ontem a noite eu varri, só não passei pano. Então vou passar um paninho, né? E organizar aqui a bancada, gente. Passar um pano na bancada, organizar aqui a bagunça da cozinha também, né? Hoje, quarta-feira, que realmente tá dando pra gente poder fazer as coisas, entendeu? Porque graças a Deus a Aruna melhorou. E tá mais tranquilo agora as coisas, né? Tá mais de boa agora. Mas porque esses três dias que passou aí, gente, sábado, domingo e segunda, foi correria pura. Então, como eu falei com vocês, né? Que de sábado até segunda foi bem correria, gente. Foi correria mesmo, porque a gente não tava fazendo nada em casa. Só pela sua Aruna. E aí, graças a Deus, hoje já tá melhor, né? Tá descansando. E eu vou dar uma arrumada na casa, organizar as coisas aqui. E vou filmar o dia de hoje pra vocês, tá bom? O dia de hoje tem bastante coisinha pra fazer. Não tem, assim, gente, muita coisa. A casa não tá muito bagunçada, né? Graças a Deus. Porque a gente conseguiu dar uma mantida na bagunça. Mas precisa passar pano, né? Guardar coisa no lugar. E organizar as coisas, tá bom? E aí, como eu tô com um vídeo atrasado com vocês, né? Porque eu fiquei devendo um dia. Porque eu não consegui postar. Justamente por causa dessa correria, né? Eu sei que vocês vão entender aí do lado daí. Aí vocês vão ter vídeo agora até dia 1º de outubro, tá bom? Em vez de eu postar vídeo até dia 30, eu vou postar vídeo até dia 1º pra poder pagar esse um dia que eu fiquei devendo pra vocês. E ficar o vídeo certinho, tá bom? E é isso, gente. Eu já peço que vocês deixem o joinha de vocês. Se inscrevam aqui no canal. Quem não vai esquecer, tá bom? E me sigam lá no Instagram. Ana Paula Bedeçosa. Vocês poderiam estar me acompanhando por lá também. As comprinhas que eu tirei na revista da Avon, gente. Eu até comentei com vocês. Acabou de chegar. Acabou de chegar a minha comprinha. E eu vou estar mostrando pra vocês, né? Porque eu comprei o produtinho pra Aruna. Eu acho que eu falei no vídeo de rotina. Rotina do banho. Os cuidados que eu tenho com a Aruna no banho. E eu falei com vocês sobre produtinhos dela que eu uso nela. E aí eu tinha tirado shampoo, condicionador e creme de pentear. E eu vou mostrar pra vocês. Vou virar a câmera aqui e vou mostrar. Tirei perfume pra mim também. A Aruna tirou pra ele também, né? Porque a gente, papai e mamãe, vocês merecemos também, né? E é isso, gente. Vocês vão acompanhar o dia de hoje, tá bom? Então, gente. Vou dar uma arrumada aqui no banheiro. Jogar uma que boa. Tem roupa aqui pra colocar de molho. Aqui é muito escuro, gente. Então, por isso que eu normalmente filmo aqui. Umas roupas ali que eu tenho que colocar de molho. Então, eu vou colocar de molho. Encher uns baldes, né? Encher algumas roupas e dar um grau aqui no banheiro. Tá uma bagunça retada, gente. Tudo fora do lugar, tudo bagunçado. Então, aproveitar que a Aruna ainda tá dormindo e vou dar um grau aqui no banheiro. Então, meninas. Esse daqui, ó. O produtinho que eu tirei para Aruna. Eu creio que esse daqui seja o creme de pentear. Isso mesmo. O creme para pentear. Eu comprei, gente, assim. É o cabelo cacheado, tá bom? Então, aqui é o creme de pentear de Aruna. E aqui deve ser o shampoo e o condicionador. Aqui é o shampoo. O shampoozinho. E o condicionador. Condicionador. E aqui é o meu perfume. Gente, esse perfume aqui é uma delícia. Uma delícia, uma delícia. Perfume pra mamãe. E perfume pro papai. Tava na promoção, gente. Esses perfumes. Então, a gente teve que comprar. Perfume pro papai. Perfume pra mamãe. E coisinhas pra baby. Eu vou abrir aqui pra vocês poderem ver. Mas quem é mamãe aí conhece, né? Essa linha aqui. E digam aí se vocês já usou. Se vocês gostaram. Aqui é o creme de pentear. Vou tá taxando hoje, hein, Aruna. Vou tá taxando porque eu sou assim. Eu compro as coisas e quero usar logo. Eu não compro e fico guardando, né? Gente, Aruna tá ali no tapete. Mas eu dobrei ela em sol. Eu botei a coberta dela. Aquela cobertinha bem grossinha. Então, não tá duro não, sabe? Tá bem retinho ali pra ela. Tá bem maciozinho. Tá bom? Pra vocês não acharem que a menina tá dormindo no chão duro. E até bom. Porque se deixar ela no sofá, gente. Ela cai. E ela já caiu da cama. Eu vou até contar essa prosa pra vocês. Aqui é o condicionador, gente. Não é? Bonitinho. Ô, meu Deus, hein. A gente mãe não aguenta ver nada, né? Pra bebê e pra criança. Que a gente já tem que comprar. Logicamente que eu não compro tudo que eu quero, né, gente? Pra Aruna. Mas as coisas assim, né? Que essencial. Que vale a pena, né? Não é futilidade. E é o shampoo. Olha como o shampoo é bem vermelhinho. Então eu vou tá testando, gente. O shampoo. Vou tá testando o shampoo, o condicionador. E também o creme de pentear. Porque eu não tava usando o creme de pentear em Aruna. E ela tá bem cabeludinha, né? Então tá na hora já de passar um creminho. Pra poder ficar alinhadinha. Foi esses produtinhos, gente. Perfume de Arun. Ele escolheu esse daqui. Essencial. É bem cheiroso também. A Aruna já usou dele. E eu escolhi esse daqui que eu também gosto muito. Já usei dele também. Então foi essas as comprinhas que a gente fez na Natura. Tá bom? Com o vizinho aqui. E aí, meu povo. Tô já colocando os lençóis de molho. Umas roupinhas de molho ali. E vou enxergar hoje à noite ainda. E estender lá fora, né? Pra dar uma detezinha aqui pra minha filha. E, gente. Apareceu em Aruna umas manchinhas vermelhas. Que eu acho que deve ser, gente. Alguma reação. Uma alergia à medicação que ela tomou, né? Eu não sei. Porque a única coisa de diferente que a Aruna tomou foi isso. Né? Foi o remédio. E aí... Tá assim, com os rostinhos manchadinhos. Deixa eu terminar de mamar. Que eu vou tentar mostrar pra vocês. Não sei se vai dar pra ver. Mas eu vou tentar mostrar. E assim tá sendo o nosso dia, gente. Eu já consegui dar uma organizada. A Aruna chegou também já. Já recolhi as roupas que eu lavei ontem. Antes de ontem. Né? Já tirei do varal. Já coloquei algumas coisas lá. Só falta enxergar o restante, né? Enxergar os lençóis também. E estender tudo. E aí, gente. Ela tá assim, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver melhor. Deixa eu virar ela pra cá, ó. Mãe. Linda. Ela tá assim, ó, gente. Essa parte aqui tá bem vermelhinho. Aqui na testa aqui, assim, tá bem vermelhinho. Mas no restante do rosto tá cheio de... De manchinhas, assim. No formatinho de bolinha, sabe? É porque já tá à noite. Não vai ficar tão bom assim pra vocês enxergarem. Aí, ó. Aí dá pra ver melhor, tá vendo? Aqui assim, ó. Tá cheio de bolinha. Aqui assim, ó. E aí, aqui, ó. Tá vendo? É porque na imagem do celular, vocês não vêem do mesmo jeito que eu tô vendo aqui pessoalmente. Entendeu? Tá tipo como se tivesse empolada, sabe? E ela tava nos bracinhos também. E aqui assim, na barriguinha aqui assim, também tava. Tava cheio, assim. Nas costas também tinha um pouquinho. Mas ela tá bem, gente. Eu acho que isso aqui não deve tá doendo em nada. Não sei se foi alguma reação da febre, né? Porque ela ficou três dias com febre alta. Com febre bastante alta. E é isso, gente. Eu não sei se foi reação por causa da febre, né? Porque ela ficou muito tempo com febre. Ou se foi a medicação que ela tomou, né? Que ela nunca tinha tomado essa medicação. Fui tomar. Tomou ela, né? No caso. Não sei, gente. As perninhas não tem, gente. Só tem nos braços também tem poucos. Pouquíssimo. Onde mais tem é assim no peito, na barriga, nas costas e no rostinho. É onde mais tem essas manchinhas assim. É umas manchinhas no formato de bolinha, assim. No formato de pintinhas. Mas fora isso ela tá bem. A gente tá no manejitinho, com o meu direitinho, tá bem. E eu trouxe esses cocos aqui, ó. Pra poder a Runa tomar uma aguinha de coco, né? E aí eu não coloquei na geladeira pra não ficar gelado, gente. Então ela vai tomar assim, natural mesmo. O coco tá bem frio, né? E aí a Runa vai abrir aqui pra a Runa tomar uma aguinha de coco. Depois eu vou ver se ela come a carne também, gente. Vamos ver. E eu vou finalizar o vídeo por aqui, tá bom? Pra o vídeo não ficar muito longo pra vocês estarem assistindo. E nesse vídeo eu falei, né? Só falei nesse vídeo. Então eu já peço muito que vocês deixem o joinha de vocês. Pra poder tá me ajudando aqui no crescimento e na divulgação do canal. Deixa o comentário de vocês. Se inscreva aqui no canal. Quem não for inscrito, me siga lá no Instagram. Na Paula B. de Santos, tá bom? E quem tá chegando agora aqui no canal, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por estarem aqui me assistindo, comentando, deixando o joinha de vocês. Grande beijo, pessoal. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.